E aí, queridos, tudo bem com você? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Seed. Sim, ó, quer mais desse vídeo? Desse jogo do Rainbow? Caralho, o que tá acontecendo? Patif, tá em live? Tô, nada. Ó, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte... Ô, no... É... Mano, o Patif, teu áudio tá muito baixo. Ô, querido, desculpa, eu tô falando meio longe do mic. Não dá pra ouvir nada, velho. Eita, sério, caralho. Que bad, mano. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui, o maluco tá falando que tá... Não é o primeiro que... Tá bom de ratão, ficava errando o microfone aí. Ó, louco, meu. Deixa eu ver, volume do bate-papo, como é que é o meu volume? Ah, esse aqui, ó. Cinco segundos pra inserção. Mano, vê se melhorou. Não, é uma merda. Aí, tô trollado. Já era. Enfim, mais uma partida de Rainbow Six Seed. Vambora, que o bagulho é louco. Espero que vocês gostem. E se gostar, já vai tacando o dedo nesse like, que é nóis. Demoruts? Vambora. Bom, temos o nosso Objectivo. E eu olhando pra... Isso manja muito o mapa. Essa mira lá do nada. Deixa eu enxergar aquele maluco ali, vai. Opa. Ah, vai que o Patofi tem um Ligio ainda da frente, na direita ali. Perto da Gárgula. Tá no ping, ó. Tá marcando em cima, cuidado. Tem um bem colado aqui, na esquerdinha da parede também. Não dá cara não puta, né? Ah, nem me tá em cima. Ah, tá fortificado aí, que vacila. Defenda a sala, proteja o biocontêiner. Ih, caralho, já tá... Vira abaixo do cara. Tô na nas costas, olha lá. Nossa, tá de duas, tá na nas costas. Ah não, tô de nem precisar. É um bandit e algum outro que eu não sei que tá vivo. Recruta. Não, recruta aí, mas... Tá fora, Patofi. E aí, GG. Atividade, limita e ameaça. Ih, Zouza, deixa o Patofato. O maluco vai sair, vocês não vão matar. Não, clube. Isso, foi desnecessário. Mas enfim, eu nem sei se odeio ele. Eu não sei, eu tô confuso. Eu joguei umas 40 partidas. E por algum momento... Ah, 50 partidas não, eu joguei umas 3 partidas aqui. Por algum motivo, todas as 3 partidas caíram nesse mapa. Tá muito estranho. Enfim, tem skin nova do dock. O rapaz aí já nem deixou eu pegar, ele pegou. Eu reconfigurei a minha ela, mas eu não gostei do jeito que ficou. Ah não, meu Deus do céu. Arruma ela ainda, calma. Eu tirei o silenciador, que muita gente reclamou. Deixa eu voltar o caso. Eu acho que tá no Facebook, se pá. Tá em live não, tá em live não. Ah não, tá em live não. Tô não, tá em live não. E, mano, a vida tem dessas, entendeu, mano? Tá ligado? O bagulho é louco mesmo. Eu não sei nem o que eu tô falando, mas eu tô muito louco, tio. A real é que hoje eu gravei games o dia inteiro. Então eu tô meio muito louco mesmo, assim. Tá um pouco mais forte do que eu... Acho que se eu virar o microfone já assim, né? Acho que ele fica melhor. Pra os meninos me ouvirem, sabe? Enfim, vambora. É, coloquei a holográfica. Eu acho que eu, talvez, eu consiga jogar um pouco melhor do que com a laser. Existe uma possibilidade disso. Saberei a hora que entrar num conflito armado. Ó, caralho, entrar num conflito armado, puta, parece até que eu sei o que eu tô fazendo, né, pessoal? Falando assim. Deixa eu deixar os araminhos por aqui. Vamos fazer um pinto. Faz um pinto nesse aqui, vai. Aê, beleza! Giropa. Outra giroca. Mas esse aqui tá muito avistado, mano. Que? Ó, estrefei no drone, irmão. Isso é pro place. Você estrefa no drone? Imagina isso aí. Tá virado no bagulho. Ó, ó, ó. Confiei, hein? Confiei, hein? Peraí, posicionei aqui. Melhor o microphones. A chave deve ter todo mundo lá, vai. Vamos circular. Islanders. велمن. É bom do municão. É bom do municão. É bom do municão. Tem dois ali fora, patof Matou aí, blitz, zesh Caralho, mano, já matou geral Deixa um pouco aí, tio Fui avistado Só bota a ver? Sim Tem dois no sapão Tem dois? Sim, lá no telhado Tem dois lá Os dois são bem próximos Caralho, maluco, já foi lá e já matou geral, velho Mano, o próximo round é xzão ruxando, porque os caras não estão deixando ninguém para eu matar, não Acho que está banheiro do drogas Nossa, boa cal Caralho, maluco ouviu direitinho, velho Ó Amor, confia na cal, caralho Fiquei mirado para o que você falou Caralho Aí usou o hack que sabe, mané Jogou o que sabe Larga, mexe Agora eu vou ruxar também Caguei Telescópica vem Cabo vertical É isso mesmo Ela tem cabo horizontal nessa arma aqui? Não, só o verticalzinho mesmo Vai ser ele mesmo, mano Vambora Estamos ok, ele é tordoante mesmo Que a gente já vai chegar como Bang, pá Bang, pá Bang, 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 pá Vambora Conceita, Patifão Aquela estratégia da Da Doca Labs ali É maneira também, né De que eu usei no comecinho Foi maneira, eu gostei, gostei Muito eu curti, muito eu curti Vai, vamos preparar por onde a gente vai entrar Mais ou menos Eu preciso de tudo Menos de tudo, eu preciso achar O objetivo O contente, biológico Quando eu achar o contente biológico Aí a gente vai fazer o rush naquele posicionamento Entendeu? Naquela direção ali É em cima das drogas ali Não lembro o nome É em cima das drogas É, Buck Day Care Muito bem Tênis biológico localizado Ui, é rico Ai Aqui já é um pico maneiro Deixa eu ver se eu consigo Debrar e deixar esse drone por aqui Trouxa Peguei um dano lá Partiu Ô louco, mas já Vai, Patif, você voa pro E-M-O aqui, relaxa Porra, meu irmão, desculpa Não, não Tu tancou o tiro Eu ia matar o cara, tu tancou Tem dois ali naquela Ah não, tem clone naquela sala É um só e um clone Eu sabia nem Foi tu que te mataram Porra, querido, desculpa Deitei, peraí, peraí Tá na mira, velho Filho da puta Mano, o cara tancou o tiro Do brother, velho Que partida confusa Da porra Ai, ai Meu Deus Que de graça Caralho, que de graça Olha isso Que de graça Mano, que partida Bisonha, velho Mas foi perfeita De acordo com vocês Deixa seu like Que é nóis, tamo junto Beijo E tchau Horrível, meu irmão Horrível Mas foi legal